Previstas para terem início em dezembro deste ano, as obras de publicação da avenida Castelo Branco e a ligação da avenida Davi Lino com o Parque Meia Lua devem começar somente em fevereiro de 2020 em Jacarei. A previsão foi apresentada pela própria Prefeitura, que justificou que as obras ainda estão em fase de conclusão do projeto executivo e devem aguardar condições climáticas. Em entrevista anterior ao jornal Vale e a SP Rio+, o prefeito Isaías Santana, do PSDB, garantiu que as duas começariam ainda neste ano e que a terceira ponte ficaria para o mês de janeiro. As duas obras tiveram contratos assinados no dia 10 e são financiadas pelo pacote de 60 milhões de dólares de empréstimo com o CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. A duplicação da Castelo Branco deve custar 14,6 milhões de reais e deve ser feita pela Engibras Engenharia. Já a obra da Davi Lino deve ter custo de aproximadamente 16 milhões sob responsabilidade da Land Valley. Questionada se a previsão de início da terceira ponte permanece para o mês de janeiro, a Prefeitura informou que aguarda apenas a liberação da CETESB. Será que agora vai? Vamos ver, né? Então, como dito aí na matéria, o Isaías esteve aqui há duas semanas atrás e falou, né, que as empresas têm coisas burocráticas, mas garantiu que em dezembro pelo menos duas obras teriam início e a terceira seria para janeiro. Mas, vale lembrar que ontem a Prefeitura de Jacareí antecipou o recesso por falta de verba. Então, vamos ver esse contraposto aí, né, logo? Complicado, hein? Complicadíssimo. Bem complicado. Vamos aguardar, vamos aguardar.